Não para, não. Boa noite. Agora é assim, gente. Ou eu gravo ou eu durmo. A gente tem que fazer a melhor escolha, é óbvio, sempre. Sacanagem, desculpa. Peraí. Tô assim com essa cara se comentar. Ai, que olho roxo. O teu nome vai ficar. Meu nome é Jaqueline. Não tenho 12 anos. Sacanagem, isso é um meme. Vou começar meu relato de pós-parto, tá? Pra quem não quer ver, pra quem não é gravidez. Pô, isso aqui também é um desabafo, né? O que eu tô falando? Desculpa, vamos começar de novo. É meu filho, gente? Não, não é. Esse choro não é. É do vizinho. Eu tô no puerpério e minha vizinha também tá. Porque é um choro aqui, um choro lá. Quando o meu não tá chorando, o dela está. Tá tão difícil. Ai, gente. Eu não sei mais quando é dia, quando é cada noite. E a hora que é pra eu tá dormindo, não estou. A hora que é pra tá, também não tô, também. O que acontece? Entrou mesmo. Eu nunca na minha vida consegui dormir na parte da tarde. Muito difícil. Quando eu tô dormindo na tarde. Muito, 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 muito. Não, eu só durmo na hora que tem que dormir mesmo. 2 horas da manhã. Assim, bem tarde, um pouco, às vezes. Mas na noite, né? De dia, não durmo. Passarinho tá feliz, né? Hoje. Tá querendo falar mais ao quê? Não, porra. Eu tô brigando até com o passarinho, eu juro. Tá difícil pra mim. Ai, isso só foi uma abertura mesmo. Oi, gente. Ai, conta um pouquinho pra gente como é que tá sendo esse primeiro mês. Aham. Eu vim pra isso. São o quê? 7 da manhã. Esse aqui é o tempinho que eu tô vindo aqui pra poder falar com vocês. Porque a partir das 8 e meia, é choro, é gritaria, entendeu? Eu tenho, gente, um filho hoje. Hoje. Com 26 anos. Um filho de 2 anos. Tô agradecendo, ó Deus. Um filho de 2 anos. E um filho de 1 mês. O que tá acontecendo comigo? Com esse negócio de muito sono acumulado, muito sono sem dormir, noites sem dormir, desde o primeiro dia, né? E faz 1 mês exatamente agora. Eu... Eu tô um pouco mal, gente. Muitas vezes eu esqueço o que aconteceu. Ou eu esqueço o que eu falei. Cara, tu viu? São 14 participantes do Big Brother. É. Cara, tu viu? São 14 participantes. E eu esqueço o que eu falei e eu repito de novo. Isso é um problema, talvez. Porque não seja o que eu repito. Eu vou examinar. Não, mas eu sei que é mesmo. E a gente ficar sem dormir, isso faz muito mal pra nossa cabeça. E eu tô nesse momento. Eu juro, eu tô mal ou não tô bem. Deixa eu contar como é que foi. Lá no hospital, mesmo, deu tudo certo, né? Mas eu fiquei com diarreia. Desde o primeiro dia, eu já tava com diarreia. E aí, lá no hospital, o que eles faziam? Eles me davam, é... Lufthal pra poder cagar. Mas pra que eu precisava cagar se eu já tava cagando muito? Entendeu? Então, a minha cabeça fez... Será que é necessário mesmo? E a moça falou que era por conta dos gases. Porque Lufthal não é pra cagar. Lufthal é pra gases. Eu descobri lá. Ah, fui tomando Lufthal, 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 Lufthal. E o coco vindo muito mais forte, gente. Cada vez mais. Vim pra casa, continuei tomando Lufthal. Deu ruim pra caramba, gente. Eu não aguentava... Eu não aguentava mais ir ao banheiro e cagar. Ah, esse é o meu relato. Respeita. Eu mandava mensagens pras minhas amigas. Cara, eu tô cagando muito, cara. Isso é normal. Geralmente, as meninas ficam... As mulheres, né? Ficam com prisão de ventre. Enfim. Eu, na gravidez do John, fiquei com uma cicatriz muito... Quelloide. Assim, com quelloide pra fora. E eu queria mudar isso. Eu não sabia que poderia mudar. E a doutora falou que eu poderia ir, que ela ia mudar a minha cicatriz. E ela realmente mudou. A gente tirou toda a quelloide que eu tinha, né? Não era nada... Mas era um altinho que tinha aqui na parte da cicatriz. E ela mudou. Olha. Não dá pra ver. Melhorou muito. Por fora, é cola, né? Por dentro, são pontos. Pontos, galera. São pontos. Aí vocês me perguntam. Jack, por que você não tá aparecendo aqui no canal? Ah, não sei. Será que é porque eu tô com pontos dentro de mim, gente? Eu não tô conseguindo andar direito. Tô com gases e com muitas dores. O que aconteceu? Com essa gravidez do John, a doutora, ela consertou tudo. Colocou a cola por fora. E tipo assim, cara, nem parece que eu tenho cicatriz. Sério. Não parece que eu tenho cicatriz do parque. Cara, eu fiquei muito feliz com isso. E essa é a última gravidez que eu tenho. Porque eu não quero estragar de novo essa cicatriz. Ou eu vou ter filho normal. Mas não vou ter. Não vou ter, gente. Isso é uma coisa aqui do que eu tô sentindo muito. É de não engravidar mais. Me desculpas. Beijo. Calma, gente. Não sou. É sério. Eu não vou mais engravidar. Desculpa. Eu queria esse momento. Eu vou poder falar isso pra vocês. Corta pra mim com o bebê. Não, de verdade mesmo. De verdade. Enfim. Falando da amamentação. Eu quis amamentar mais uma vez. O John, ele amamenta até hoje. Quer dizer, eu que amamento o John. Quando ele tá chorando demais. É o que acalma ele. Eu venho e enfio a cabeça dele aqui. Ele fica... Gente, peito é a melhor coisa pra esses momentos difíceis, né? O Dom, ele pegou o peito. Mas ele tem um pouquinho de dificuldade pra poder ficar. Pra poder manter, sabe? Ele fica assim, ó. Meu filho, você não já achou? Por que você tá perdido? Ele volta pra cá. E sai. A gente tem que o quê? Dar mais. Dar mais. E a solução que eu vi, gente, foi de dar uma mamadeirinha. Além do meu peito, né, gente? Fora que tá me acalmando bastante. Tá me dando mais uma tranquilidade. Ai, que olho roxo. O teu também vai ficar. Eu consigo parar pra beber uma água. Eu consigo parar pra poder ir ali na porta rapidinho. Então, pô, tá sendo vida pra mim. Eu tentei dar a chupeta, mas a chupeta caria. Aí o príncipe pegava. Depois o John também, quando eu via, tá correndo pela casa com a chupeta. Falei, que loucura é essa, senhor? Ainda me pergunta. Ah, porque você não tá gravando vídeo. Não sei. Será que o meu filho tá correndo com a chupeta dentro de casa? E o cachorro também misturando uma baba na outra? Mãe tem que fazer o quê? Mãe tem que socorrer. Não dá pra mãe poder ficar distraída em nenhum momento. Não dá, gente. A gente não consegue. Isso é mãe de dois. Imagina de três. Não vai ter. Mais uma vez. Vai, acorda, meu filho. Mais alto. Pousou aqui em casa, né? Eu achei que eu não fosse sentir muitas dores no meu peito, mas eu senti, tá? Não foi, tipo, ah, nossa, de zero dor. Não, senti pra caramba. Como o John mamava, inclusive, antes de eu entrar na sala de parto, ele mamou. Vocês viram no vídeo aí do... Esqueci o tipo, parto. Vocês viram. Então, eu achei que ia ser super fácil isso na questão do Dom, né? Que não ia machucar e tal. Mascou. Agora que nesse momento, meu peito tá doendo por conta da pega dele, sabe, gente? Que dói. Aí arde. Tá tudo ardendo. Tudo ardendo. A minha cicatrização aqui do negócio, vou falar disso. Olha como é que eu dou as pernas cruzadas. Eu, na primeira semana, sofri da questão de gases. Sofri com as dores muito mais do que na do John. Eu andava assim, sabe, meio com o lado, devagarzinho, devagarzinho. E deu tudo certo. Tô me sentindo super recuperada. Só que por dentro, vocês sabem, não tá recuperado. Só por fora mesmo. Eu tô me sentindo super ótima aqui dessa questão daqui do... Do parto mesmo. Parece que foi normal. A noite, o John, ele dorme. Mas por conta da alimentação, eu tenho que acordar toda hora, né, gente? Tipo, de 3 em 3 horas, eu tenho que acordar. Eu já tentei até fazer alguma coisa que a pediatra me indicou. Falou assim, ó, dá banho nele tarde. Depois tu dá um mamazão. Tipo assim, dá muito mamar. E ele vai, ó, apagar. E vai dormir até de manhã. Eu falei, cara, isso vai ser vida, né? Nunca vivi. Ele acorda de 3 em 3 horas aí certinho. Não precisa botar despertador não, tá? Ele já sabe. Tô com fome, acordo. Aí eu vou lá. Dou um mamazinho. Dou outro mamar. Aí não fica satisfeita. Eu falo, papai, pega um pouquinho de mamar pra ele. Aí o papai vai lá, faz um mamazinho. E ele toma também. Esse é meu filho, comi lomba caramba. É por isso que eu tô sem dormir há um mês aí. É claro que eu tenho muitas ajudas aqui em casa, né, gente? Mas o papel de mãe, quem faz? Sou eu. Não parece, mas sou eu, gente. Que tem pra fazer o papel de mãe. A gente tá ali toda hora. Com o meu filho, né? Mas ele só quer eu. Ah, ele é muito novinho, não entende. É difícil. A gente tá no puerpério. A gente tem que ouvir coisas de pessoas, assim. Tipo, até da rua mesmo, assim. E ficar quieta. Ai, gente, sério, não dá. Eu fui super grossa com uma moça. Minha mãe ficou super chateada comigo. Porque eu fui grossa com a moça. E depois eu pedi perdão. Mas foi pra Deus. Porque eu não pedi pra moça, não, gente. Foi pra Deus mesmo. Eu passei. Ela pegou e falou assim... O pescocinho dela não tá muito torto no carrinho? Aí eu... Não, não tá. A minha mãe olhou pra mim e falou... Nossa, como você foi grossa. Eu falei... Sim, mãe, eu fui. As pessoas querem ficar se intrometendo, cara. E tipo assim... Ainda chamou de menina. É um menino que tá ali no carrinho. E ela foi lá e falou que é a minha menina. Não, gente. É meu filho. Cara, eu não consigo, sabe? Meus hormônios. Tô a flor da pele. Então, a sensação que deu, assim, foi tipo... Cara, você não tá cuidando direito do seu filho. Ele tá com o pescoço torto. E você só quer passar que não... Ei, eu vi que ele tá com o pescoço torto. Deixa ele. É o jeitinho que ele gosta de dormir. É isso. Fica aí, pelo menos, uma dica pra você que não tá no puerpério. Cara, não fala, sabe, da grávida. Não fala do bebê. Não fala. Fica quieto. Fica quieto. No mês de dezembro eu tirei, assim, totalmente pra mim. Apesar de aparecer. Continuar aparecendo, claro. Me assumir de repente. Eu precisava, sabe, tipo, ter esse momento meu cuidando de mim por causa da gravidez. Final da gravidez e tal. E o Dom também ia nascer. Nasceu. Aí, quando ele nasceu, eu falei, eu tenho que tirar esse tempo pra ele também. Óbvio. E pra mim. Porque eu tô de parto, né? Eu tô de parto não. Resguardo. E aí, eu falei, pô, eu vou ficar off. E fiquei mesmo off. Não sei se vocês perceberam. Talvez não. Ninguém sente a minha falta. E agora é o momento que eu senti, assim, que dá pra eu voltar. Tá, as crianças já tão grandes. As crianças... Sacanagem. É... Tá mais fácil pra eu poder voltar. Mentira. Tô aqui, gente. Graças a Deus. Apesar da luta que tá sendo grande, eu sei que o nosso ano vai ser assim, surreal, incrível. Agora, sendo mãe de dois, gente, é uma experiência, assim, muito louca. É, eu tô louca mesmo. Eu tô bem louca. Vocês vão ter que me aturar. E é isso. Vai de 2024 pra vocês e pra mim também. Deus acompanha a gente. Um grande beijo. Esse foi meu relato pós-parto. Gostaram? Não? Tá bom. Deixa o like. Vou lhe pentear o cabelo rapidinho. Tadinha. Tô precisando de uma restauração. É isso. Um grande beijo. Fui, gente. Vai!